Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e hoje vamos falar um pouco sobre fundamentos de inteligência artificial, que são basicamente alguns conceitos e aplicações essenciais que qualquer pessoa começa a ver, né, quando começa a estudar sobre esse campo. Bom, a gente vai falar um pouco sobre esse conceito de inteligência artificial, vamos falar um pouco sobre machine learning, deep learning, data drive business, né, data drive business, um módulozinho de requer paciência quando a gente foi ver o processo de implementação de processos de IA e algumas tendências para ficar de olho aí no futuro da inteligência artificial. Bom, o conceito de inteligência artificial, ele era responsável por simular a inteligência e o comportamento humano usando mecanismos e ferramentas tecnológicas, ou seja, máquinas e softwares realizando atividades de muitas vezes rotineiras ou específicas com um objetivo determinado e de forma inteligente, né. Um dos maiores benefícios para as empresas nesse processo é o aumento da produtividade e otimização dos processos. Esse termo, ele vai surgir ali em 1955 pelo professor de matemática Dashmuth College, John McCartney, né, organizando conferências sobre o assunto no ano seguinte. Um dos exemplos de aplicação são carros autônomos, buscas na web, né, então, os algoritmos, por exemplo, do Google, eles trabalham constantemente para melhorar a busca do usuário na internet. Mídias e entretenimento, então, cada vez mais, o algoritmo, ele trabalha muito bem para o sistema de recomendação, para o usuário, né, na padronização desse usuário com seus certos gostos e interesse. A gente também tem o social commerce, né, que é o comércio realizado por meio das redes sociais, então, é uma prática também muito comum nos dias de hoje e à medida que você vai comprando ou pesquisando produtos ali, a ferramenta, o site, ele vai te classificando com base nos seus interesses e produtos semelhantes àqueles que você pesquisou. Isso já é muito comum, por exemplo, na Amazon, né. Então, geralmente, quando você pesquisa uma série de produtos, se você volta, ele fala, olha, semelhante aos que você estava pesquisando, e aí você pode se interessar por algum produto que ele oferta ali na hora. Bom, machine learning. Machine learning, ou aprendizado de máquina, ele surge pela primeira vez descrevendo um sistema que dá aos computadores a capacidade de aprender funções sem que sejam programados para tal afim. Ou seja, é basicamente você treinar o seu computador ali, alimentando ele com dados, informações, e com base nisso ele vai tendo a capacidade de aprender coisas novas e trazer mensagens mais assertivas. Tradução significa alimentar um algoritmo com dados para que a máquina aprenda a executar algo automaticamente, o que seja, e o que é algoritmos, né. São construídos analisando uma extensa variedade de dados, e à medida que isso ocorre, são definidos em contratos, padrões e recursos por meio de um aprendizado da própria operação. E isso também se tornou uma proporção muito grande com o avanço do Big Data, né. Ou seja, tivemos um boom no assunto devido à alta capacidade de processamento de nuvem que conquistamos há alguns anos, né. E aí aqui a gente destaca para a diversificação de dados, né. Ou seja, a gente tem dados de diversos tipos. Como a gente vai ver aqui nos três vezes, né. Ou seja, os três vezes do Big Data, que é volume, uma grande quantidade de dados obtidas nas mais diversas formas. Ou seja, tanto no campo do marketing, tanto no campo financeiro, no campo imobiliário, enfim, todos ali. A quantidade de volume diária que são produzidos sobre esses assuntos é muito grande, né. A velocidade, que é a rapidez com que esses dados são recebidos, armazenados e processados, né. Então, com as construções de automações, com a computação em nuvem, com os grandes bancos de dados, né. Eles têm que ter essa característica de volume para armazenar a grande quantidade de dados. E processar esses dados de uma forma agradável, né. Para que o ser humano, ele tenha uma informação ali cada vez mais real time, né. Cada vez mais em tempo real. E também, destaque para o último, ver que é a variedade. Ou seja, os formatos de dados recebidos, né. A gente pode receber dados em formato TXT, em formato de Excel, em formato de imagem, em formato de vídeo, em formato de PNG, né. Como a imagem ali. Em formato, enfim, diversos aí que são possíveis a gente armazenar e processar. Bom, o Deep Learning significa aprendizado profundo. É uma vertente que está contida dentro do conceito de Machine Learning, né. Então, aqui você consegue ver essa hierarquia. Porém, tornando ele mais complexo, com um grau mais acentuado no que diz respeito à quantidade de respostas e aplicações. O que a máquina aprende em primeira instância é passado para uma segunda camada de aprendizado. E assim sucessivamente. Isso gera ações e resultados mais refinados, né. Então, à medida que esse modelo é treinado e alimentado, ele pode entrar em aprendizado profundo. E trazer ações e resultados mais robustos, né. Mais refinados, mais assertivos. Bom, Data Driven Business, né. Que é um termo usado para as empresas que tomam suas decisões baseadas em dados, né. E aqui um destaque para muitas empresas que têm a sua área de BI, né. Por exemplo, é uma área bem ligada a isso. Ou seja, estão eles sempre analisando dados de forma ágil e eficiente, né. Com a construção de modelos de Business Intelligence. E a ideia aqui é, ao longo da atividade, escolher o máximo de dados possíveis, né. Ou seja, ter dados históricos bem definidos. Isso também é muito importante para modelos de Machine Learning e Deep Learning. Porque, sem isso, você não consegue fazer um modelo muito confiável. Ou, às vezes, nem consegue, né. Pela sua capacidade de armazenamento, ele ser muito baixa. Então, colher o máximo de dados possíveis sobre um determinado assunto, né. Tema ou questão que circundam este tema. Com o tamanho e a quantidade de informação e o cruzamento correto delas, é possível gerar resultados em sites incríveis para as empresas, né. Então, vou destacar aqui o BI, porque é uma área que eu trabalho. Então, você coletando ali dados, destacando o que é uma dimensão, o que é uma tabela fato. Você fazendo o cruzamento correto, você consegue informações que podem ser valiosas para análise de um negócio. Para análise de uma venda, por exemplo. Bom, requer paciência. Ou seja, a inteligência artificial, ela é um investimento a longo prazo. Ou seja, para algumas, muitas empresas, ainda é uma novidade. É o desenvolvimento de soluções baseadas em IA. E é um processo de muitas etapas e requer tempo. Principalmente para pensar no negócio, para entender qual parte ali faz sentido você automatizar, você aplicar um processo de inteligência artificial. E deve ser pensada com foco para o usuário. No final, com certeza, será aí o seu usuário, o seu cliente. E isso tem que ser vindo para auxiliar ele nesse processo de tomada de decisão, numa venda, numa compra. Tem que facilitar o processo do usuário. E com o avanço da IA, você pode desenvolver formas personalizadas para atender os clientes e lidar com os problemas do usuário. Ou seja, vou citar um exemplo aqui de quando eu trabalhava com CRN. O usuário era impactado por uma campanha e quando ele demonstrava esse interesse e ele clicava ali e preenchia o cadastro, logo depois, depois de cinco minutinhos, ele recebia um e-mail de boas-vindas para a base ali. E ele era alimentado constantemente com conteúdo de newsletter e também recebia ali periodicamente e-mails para ser direcionado ao site onde a gente ficava ali os produtos. Então, esse é um processo, por exemplo, de facilitação da IA para o usuário. Bom, considerações a serem feitas na estude. Quais os processos do seu negócio podem ser resolvidos através da inteligência artificial? Ou seja, você entra e traça uma regra para ver o que você pode automatizar, o que você pode melhorar com alguma ferramenta de inteligência artificial. Avalie o custo-benefício dessa implementação, ou seja, será que vale a pena eu ter esse gasto? Ele vai me retornar no final ou a longo prazo uma melhoria da minha receita? Muitas vezes você pode implementar algo e pode ficar caro, pode não valer tanto a pena assim. E também evite que isso seja um processo de redução de pessoal. Muitas vezes uma ferramenta só não vai substituir um profissional. E às vezes, que é o que eu destaco no terceiro ponto, é quando você escala essa solução devagar, claro, e documentando essa efetivação do processo, ou seja, à medida que você vai escalando essa solução de IA, você vai documentando para ver essa efetividade da ferramenta, muitas vezes será necessário contratar mão de obra qualificada em inteligência artificial. ou seja, não adianta nada você contratar um maker da vida, um zapper da vida, contratar um seu esforço, contratar, enfim, várias ferramentas que podem te ajudar nesse processo, sendo que você não sabe operar. muitas vezes você vai ter que recorrer a um profissional ali que tenha essas skills, né, de ferramentas muitas vezes mesmo, para ele dar conta do recado, para ele entender a regra de negócio e começar a desenhar ali dentro das ferramentas. Bom, e uma das tendências para ficar de olho é a tendência de chatbots, que cada vez mais ele automatiza o foco do atendimento ao cliente, né, o marketing convencional, que é focado na geração de demanda por meio de conversação, a privacidade de segurança, né, então aí com o avanço da LGPD, a necessidade de preservar as informações pessoais e garantir a segurança dos dados, ter ganhado força entre as empresas, né, um destaque também para intranet, né. Eu já trabalhei em uma empresa, onde eles tinham uma intranet, que era usada ali para comunicação interna e também usada para armazenamento de informações sensíveis, né, do usuário, como seus dados pessoais, a quantidade de investimento que ele tinha, enfim, informações que não poderiam ser vazadas, né, que era de estratégia e interesse também da empresa manter esses dados em sigilo. Bom, internet via satélite e hiperautomação é um espaço que tem ganhado muito com o avanço da inteligência artificial, ou seja, internet via satélite e o foco é ajudar na exclusão de talas pessoas, né, ao redor do mundo inteiro. A gente está aqui também para a internet do Elon Musk, né, esqueci o nome agora, mas ela vem com internet via satélite para pegar ali onde os sinais das operadoras não chegam, né, por isso tem sido uma coisa muito comum aqui no Brasil, é a hiperautomação, que vai além da otimização desses processos, né, então, é uma intercalação ainda maior dessas automações. A tecnologia centrada no ser humano, né, como eu já mencionei anteriormente, o mercado, ele vem cobrando essas atividades, essa criatividade das empresas de sempre inovarem e ver uma maior digitalização para os seus clientes, uma melhoria na experiência mesmo, e com isso, a experiência do usuário, né, a UX, ou experiência do usuário, ela vem sendo cada vez mais levada em consideração no momento em que as empresas desenvolvem suas soluções de produtos, né, então, seja na publicação de um post na rede social ou até um processo de venda ou compra, a experiência do usuário, ela tem que ser bem redondinha, bem única, de preferência linear, né, que é um momento ideal ali mesmo para que ele tenha uma melhor experiência, de fato. Bom, e, te agradeço por ter ficado até o final aqui, peço que você se inscreve no nosso canal aí, é, clica aqui no meu nomezinho, tá, para você ser direcionado lá ao LinkedIn, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ou me chama lá, é, me siga e até a próxima, até o próximo vídeo.